Música Vou botar o temporizador, todo mundo preparado? Vai, tem um olhão, tem um olhão, tá bom, tem um olhão, vai, tá baixa! Tá bom, né? O que você achou? Gostei! Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje vamos gravar TikToks, é o segundo vídeo que a gente faz aqui no nosso canal do YouTube, se você não assistiu primeiro, depois volta e assiste. Primeiro TikTok que a gente vai fazer, qual é a Claudete? A do cavalinho. Claudete cowboy? Não, eu sou o cowboy, você vai ser o... Eu sou o cavalo, né? Você vai ser o cavalo? É. Ah, porque você tem o cabelo comprido. Esse TikTok funciona assim, vai ficar uma musiquinha de fundo, aí a Cláudia, ela vai pegar, vai jogar o cabelo pra frente, como é que você vai fazer, Claudete? Aí vai fazer assim e vai simular a parte de trás de um cavalo, o rabo do cavalo, né Claudete? E eu vou chegar e simular que eu tô montando atrás e a música tocando de fundo, é isso? Isso. Tô com dor no pescoço do outro que a gente não gravou. Ah, é verdade, a gente já gravou um TikTok, só que eu acabei não mostrando aqui pra vocês, ficou muito engraçado, é que é um que a Cláudia entrou dentro do meu moletom com braço e perna e fez uma dancinha. Vai lá no nosso TikTok, arroba brancoala e vê todos os que a gente gravou. Pra isso eu vou usar esse tripé que eu tenho aqui em casa e esse suporte aqui que serve pra colocar celular, ó. Aí eu vou colocar o celular aqui agora e a gente vai mirar pra lá. Vamos fazer pra lá ou pra cá? Pra cá. Agora eu vou preparar o celular aqui, eu espero que ele caiba aqui, pera, foi. Fica na sua posição só pra eu falar onde você vai ter que ficar aqui, ó. Deixa eu ver, vai pra esse lado aqui pra minha direita, que é a sua esquerda, é isso? Vai indo, vai indo, mais um, não, agora um pouquinho, aí, esse é o meio. Você vai ter que marcar aí o meio, quer que ponha uma fita aí no chão? Não, eu vou não tentar sem a fita, vai. Sem a fita? É, eu vou tentar sem a fita. Deixa eu ver, essa é a sua posição, agora você vem pra frente, na linha que você tá, você vem pra frente, pra frente, pra frente, aí, e agora baixa. Isso, essa é a posição, mas eu acho que eu vou ter que levantar o tripé. A Laura tá rindo, o que foi, Laura? Aqui, vamos subir um pouquinho, acho que é aqui, ó, tá bom. Acho que um pouco tá bom. Vamos testar de novo? Aqui. Você ficou muito baixo. Pronto, agora eu vou colocar meu super chapéu de cowboy do Marcos, que não cabe em mim. Como ficou melhor, Cláudia? Assim? Vai estar de costas, criatura. Ou assim? Assim. Assim? É. Assim. Agora é sério, hein, agora é valendo. Fica na sua posição, vai indo até você ficar no limite de entrada. no celular, volta, aí já entrou. Isso. Eu vou colocar 3, 2, 1, quando fizer pi, 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 no terceiro pi, começou. Quer gravar duas pelo mesmo tempo. Aí você tem que entrar e já abaixando o seu cabelo e virando um cavalo. Tá bom. Tá entendendo, né? Tá entendendo. Ó, vai começar, vai começar. 3, 2, 1, já! Ficou bom, né? O que você achou? Gostei! Vou ver de novo, eu acho que eu me passei no pulo, pera, na hora de passar a perna. Eu fui embora do cavalo. Quer tentar mais uma? Tenta mais uma, mas eu gostei. Mas essa é a pegada, ficou bom. Salva esse, mas salva esse. Só deu pra ver tua nuca aqui, ó. Levanta levemente a cabeça assim, só dois milímetros. Esse eu vou guardar igualmente, porque ficou legal, vou guardar em rascunhos. Vai de novo. Três, dois, um, vai! O que você fez? Eu joguei. Joguei o chapéu longe, não sei o que eu fiz. Pera aí, me empolguei. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu acho que o começo não sei, eu não sei. Vamos ver o que eu fiz. Gostou, Laura? Eu já ficou. Ah, agora ficou melhor a entrada, não? Gostei mais do outro, porque aí teve um tempinho que a gente não tava batendo no ritmo. A gente não tava... Ah, tem que esperar um pouquinho a música começar, eu acho. Eu comecei a balançar a cabeça e você não tava se mexendo, então não sincronizou o tempo. Última tentativa. Três, dois, um, go! Boa de novo, velho. Deixa eu ver. Olha a entrada. Nossa, agora eu fiquei curto na entrada. Jesus amado. Agora ficou no ritmo, hein? Tiqui-tiqui-tac, tiqui-tiqui-tac, tiqui-tiqui-tiqui-tac, tiqui-tiqui-tiqui-tac, tiqui-tiqui-tac, 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 tiqui-tiqui-tac. O chapéu voou da minha mão no final. Eu gostei do primeiro. O melhor foi? Acho que foi o primeiro. Mesmo eu saindo? Conforme a gente vai fazendo mais vezes, a gente vai buscando mais defeito. Acho que o primeiro tá mais legal. E aqui tá aparecendo muito a minha mão, ó. Conforme eu balanço o cabelo, ó, aparece muito a minha mão. Agora a gente vai gravar o da casa cheia de água. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Olha isso, a Claudia tá ali atrás, ó, com a Laura. E parece que tem água na casa, ó. Abaixa aí, Marcos, deixa eu ver. Abaixa, tampa o nariz e abaixa. Aí. Então a gente tem que simular que a gente tá entrando na água agora, que a casa tá cheia de água. Aí você vai entrando na água. ou se a gente consegue, porque não tem muito tempo. Eu acho que a gente vai ter uns 20 segundos ou 30. Você acha que 30 segundos é suficiente? Suficiente. 10 pra cada um. Tem que ser cronometrado, hein, igual do cavalo. Tá preparado, Marcos? O Marcos fica o último da fila. Tem que fazer assim, ó. Aí atrás, eu aqui. Eu acho que aqui é o lugar certinho, ó. Eu aqui. A Claudia aqui. Cadê o Marcos? Tá aqui. Tá preparado? Sabe o que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer? O que você vai ter que fazer? Isso. Colocar o temporizador. Todo mundo preparado? 3, 2, 1. Já. Eu acho que deu tempo. Eu acho que deu tempo. Olha isso. Sobrou um segundo. Laura, cadê a Laura? A Laura afogou. Laura. Aqui, afoga, Laura. Trampo Larissa. Vamos ver se deu certo. Meio. Deixa eu ver. Eu sou o primeiro. Ó, o barulho deu certinho. O Marcos sumiu. Você viu, Marcos? Você pegou no final, fez? Muito bem. O do Marcos foi o melhor. Vou colocar de novo, ó. Sincronizou o barulho da água certinho. Fica olhando quando você entra na água o barulho, ó. Ó o Marcos. Gostei muito desse da água. E o mais legal é que a gente acertou de primeira. Vocês viram que dá muito trabalho. Como o do cavalo, por exemplo. Quantas tentativas a gente fez, Cráudia? Nossa, eu ia falar Cráudete. Falei Cráudia. Sim, vocês. Não, mas dois que a gente fez... A gente não gravou o primeiro. Foi muito engraçado o primeiro. Eu fiz agora aqui que você ficou me girando aqui, ó. Dois, né? A gente não gravou. Um labirinto de ter girado tantas vezes aqui. E não gravou esse também. Aí agora você tem que trocar o seu figurino pra fazer o outro. É verdade. A gente fez dois antes que a gente não gravou aqui pro YouTube. Não sei por que eu acabei esquecendo. Que a gente começou a gravar. Que é o da Cláudia com o meu moletom. Com o braço... Tipo, a perna onde vai o braço e o braço junto. E agora a gente fez um da dança também muito engraçado. Que eu vou pegando o braço dela e a perna. E vou colocar lá no TikTok esse. Eita. Tá tudo bem? Eita, né? É o balde. Eu peguei a moeda com a mão. É o meu balde. Pronto. Troquei de roupa. Coloquei meu pijama style agora pra fazer outro TikTok. Esse TikTok é um TikTok que eu já vi muitas vezes e achei muito divertido. Que é como se fosse simulando tocando uma harpa. E pra isso eu vou usar a escada. Porque isso daqui parecem as cordas de uma harpa. Eu só espero que eu acerte de primeira. Porque é muito difícil no TikTok quando tem música, você fazer no ritmo. Quando envolve ritmo, é muito difícil. Tem que sair a uma, duas, três, quatro. Como eu escutei muitas vezes a musiquinha da harpa, eu vou ver se eu consigo. Se eu errar a gente repete. Vai, tem que... É. Joga... Isso. O bona ele sempre joga. Tem que jogar lá tudo bem. Vai, você acabou de acordar. Tá tudo aí, ó? Isso. Aquela alegria da quarentena. Vai. Depois de 30 dias trancado dentro de casa. Vou colocar, hein? 3, 2, 1 e... É. Vai. Foi. 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 Vai, mais de novo. É muito difícil o time, mas eu vou conseguir. Vai. Não, você não sorriu. Tinha que ter sorrido no momento que vai... Eu tô muito com esse povo. Aí, gostei. Deixa eu ver, deixa eu ver. E o time? Ficou legal? O tempo? O tempo? O tempo? Ficou legal, hein? Ah, fica legal. Ficou, né? Gostei. Olha a chave que eu não sei salvar. Conseguimos mais um TikTok. Dessa vez não demorou muito também. Tem uns que demoram demais. Os primeiros que eu não mostrei pra vocês foi porque a gente ficou tentando. Uma, duas, três, quatro, cinco, até sair. Até que chegou uma hora que saiu. Eita, eu tô escutando as crianças brincarem. Vamos lá ver o que elas estão fazendo. Eu acho que elas estão ali. Eu vou lá ver o que elas estão fazendo. Não, susto. O que vocês estão aprontando? Eita, nós. Assim, olha. A gente está aprontando assim. Eita, nós. Eita, olha. Esse é o meu pulo. Toma ali. Assim, olha. Nossa. Quero ver a Laura agora. Toma ali. Olha, agora eu consegui. Agora eu tenho uma surpresa pro Laura. Tem uma surpresa? Ó. Como é que é? Eita, nós. Se você chegou até aqui, já deixa um like nesse vídeo. Compartilha no botão que tem aqui embaixo. E muito importante, segue a gente lá no TikTok pra vocês verem todos os vídeos que a gente gravou hoje aqui em casa. Esses que a gente mostrou pra vocês e os outros que a gente gravou no começo e acabou esquecendo de gravar aqui pro YouTube. A gente gravou pro TikTok, mas não pro YouTube. Então vai lá agora no TikTok, arroba brancoala. Se você não tem TikTok, é muito fácil. É só baixar o aplicativo, se cadastrar e assistir os nossos vídeos. Arroba brancoala. E agora é a hora da nossa vitamina style. A Claudia tá me copiando, né? Tô vendo. Duas doidíssimas. Uma boa e uma ruim. O quê? A boa é que essa vitamina é minha. Ah. É minha, não. Ah, ruim é que acabou a proteína, né? Exatamente. Que legal. Só deu pra uma vitamina. Eu coloco achocolatado sem problema. Eu vou comprar amanhã. Não tem problema. Agora sim a gente vai ficando por aqui porque eu vou tomar uma vitamina style. um beijo, um abraço. Fui. O quê? Fui. De onde você apareceu, Laura? Que susto. Quer falar um beijo, abraço, fui? Como é que fala um beijo, abraço, fui? Abraço, beijo, fui. A Laura falou o contrário. Abraço, beijo, fui. Oh. E aí